A gente queria entender aqui, e para passar para toda a audiência, qual é o papel do COPE para um negócio que realmente seja rentável, lucrativo, escalável, por aí vai, e por que é importante, não só para empresas, considerando agências de lançamento, ou experts ou produtores, mas empresas em geral também, porque é importante para elas dedicarem o tempo e a atenção para essa ciência que é meio que misturada com arte. Qual é a importância de tudo isso e qual é o papel do COPE dentro de tudo isso? Certo, se a gente pegar ali o mix de marketing, o famoso 4Ps, a gente tem produto, preço, ponto de venda e promoção. O Copywriting abrange todas essas áreas, mas principalmente a promoção, ou seja, vamos supor que um empreendedor, um empresário já tem um bom produto, ele já tem um preço estabelecido e ele já tem até um ponto de venda. O que ele precisa agora nesse momento? Ele precisa da promoção. Então, o Copywriting é uma das melhores maneiras, não vou dizer que é a única, de fazer essa promoção, a promoção desse produto. Conquanto que todo bom Copywriter, o Copywriter que se especializa nas estratégias de copy, ele acaba interferindo em todos esses pontos, o produto, o preço, o ponto de venda, porque ele precisa amarrar toda a comunicação, ele precisa construir uma boa oferta para fazer esse produto chegar. Então, a importância das empresas para se dedicarem ao copy ou terem um especialista ou mais em Copywriting, é justamente por isso. Porque nós temos aí, eu costumo bater nessa tecla, apesar de ser uma área nova, algumas pessoas estão conhecendo o Copywriting agora, é uma área que tem mais de 100 anos. Por isso que no meu livro, o livro vermelho, eu falo que é um método centenário de escrita, mas cobiçado no mercado americano, porque no começo do século XX, já havia Copywriters, comunicadores, empreendedores, empresários, etc., publicitários, já fazendo uso das técnicas, as mesmas técnicas que nós utilizamos hoje. Então, o Copywriting, ele passou por toda a história do marketing durante o século XX. E a gente tem também a segunda linha, que é a do marketing direto. Aí a gente pode citar Gary Halbert, John Carlton, Jay Abraham, Dan Kennedy, alguns que estão aí, ainda entre nós, que entre a década de 70 e década de 90, desenvolveram muitas técnicas de Copywriting para fazer os produtos serem vendidos. Agora, você imagina hoje a gente com todo o poder que a gente tem de redes sociais, de Big Data, enfim, de centenas de coisas, centenas de ferramentas onde a gente pode descobrir um determinado público os gostos, as preferências, segmentar e fazer uma comunicação alinhada com isso. O Copywriter, ele tem esse poder de analisar todas essas questões, porque ele precisa ser bom em pesquisa e quando ele acerta a mão nessa coisa, as chances de vender se tornam muito maiores. Então, assim, trazer essas técnicas para o contexto atual é um dos meus trabalhos, como pesquisador, como educador, etc. Por isso que nos meus livros eu sempre faço essa amarração do que funcionava antes e ainda funciona hoje. É claro que a gente não pode ser demodê, não pode ser fora de moda. A gente precisa entender também que a gente está em constante evolução e que o consumidor hoje é muito mais resistente. Os hábitos de consumo se tornaram muito mais sofisticados por conta da, enfim, de toda a evolução da internet, dos dispositivos móveis, etc. Então, o que funcionava, determinadas coisas que funcionavam antes podem não funcionar hoje, mas tem aqueles pontos de convergência. Porque, cara, o ser humano é o mesmo, né? De 100 anos atrás para agora. É a pessoa que sente medo, que sente ódio, que sente ansiedade, que fica preocupada com o futuro, que quer sobreviver, comprar comida, enfim. Então, assim, as necessidades no geral e os desejos são semelhantes. O que mudou é para onde nós direcionamos essas emoções, esses sentimentos. Se você descobrir isso, você tem aí uma grande ferramenta para conseguir converter mais clientes.